Ah, mano, essa é uma das brisas mais legais, quando todo mundo que começa a fazer live manda uma dessa, salve, salve, tudo certo, deixa eu ver aqui Salve, Apoka, salve, salve, mano, beleza? Ah, não muito, acabei de perder, acabei de perder as skins Ah, relaxa, mano, faz parte, às vezes eu perco também É, tô ligado, velho, tô ligado, mas tamo junto Tamo junto Salve, Apoka, salve Apoka gosta, né, velho, olha Ai, meu cu, velho Esse, mano, esse é os melhores momentos das likes, eu falo pros senhores, velho Você fica pá, trocando ideia, fazer um negócio e tal Vai criando, né Ai, velho Tá xado, xado Tá xado pelo ratão É a tribuneira, vem Porra O que o cara quer é isso daqui, ó O que o cara quer, isso aqui é o novo Neto O Neto, eu queria falar pra vocês o seguinte, galera O Corinthians jogou bem, o São Paulo joga bem Eu queria que todo mundo, velho, mandasse mensagens positivas Ah, seu time perdeu de 5x0, mas fica tranquilo, a gente não pode opinar, a gente não pode falar nada Tá tudo bem, então imagina aí, o que eu vou falar? O Palmeiras tá bem também Eu até não sei como que tem time que tá em último Porque todo mundo devia estar em primeiro pelo que tá jogando Realmente, concordo Concordo Ah, eu tô na TV Desculpa ter falado que a série B não devia nem existir Devia ser todo mundo de uma série só Essa é, pô, a verdade foi mal Eu sou influenciador, galera, me desculpe Eu esqueci que não devia nem ter falado de série B Devia só existir uma série só Pô, eu não vou falar nada Você tá de brincadeira? Pô, parece que o cara vai pegar Ah, não, não pode fazer isso, tá ligado? Tá de brincadeira, velho E olha o que ele tá falando O que o cara quer é isso daqui, ó Nem fudeu, olha a boca, velho Ai, velho